Bom, hoje eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre uma exposição que aconteceu no Brasil no ano de 1922, que ficou conhecida como a Semana de Arte Moderna. Então eu vou contar pra vocês como é que aconteceu, o que levou alguns artistas a organizarem essa exposição no ano de 1922 no Brasil. Então antes da gente começar a falar sobre os artistas e as obras da Semana de Arte Moderna, é interessante a gente pensar o que tinha de arte antes de 1922. O que a gente tinha de cultura, quem eram os artistas, o que estava acontecendo, o que estava sendo produzido na questão da pintura, da escultura, da música, da literatura. Então deixa eu mostrar aqui pra vocês uma imagem pra gente começar a pensar nisso. Essa imagem aqui que eu trouxe, vocês podem ver que no canto esquerdo eu escrevi bem em cima o título Arte antes da Semana de Arte Moderna, três pontinhos. Embaixo eu coloquei um poema, esse poema chamado A Um Poeta, é desse cara aqui que está de óculos, que é o Olavo Bilac. Ao lado dele a gente tem um outro poeta chamado Cruz e Souza. E embaixo dos dois retratos a gente tem a imagem do Pedro Américo. Então era esse tipo de arte que a gente tinha no Brasil nos anos 1900, 1922, vamos dizer. É contra isso que a Semana de Arte Moderna vai lutar. A Semana de Arte Moderna vai ser contra esse estilo de arte aqui. A gente vai dizer que ela é contra o nosso passado artístico e cultural. E o que a gente tinha ali, e o que a gente tinha, quem eram os representantes, que tipo de arte que a gente tinha. Eu trouxe ali nas imagens. A gente tinha um tipo de poesia escrita numa forma muito rígida, muito fixa, muito clássica. Que é o estilo de poesia, o poema na estrutura de soneto. Então não tinha liberdade nenhuma na composição. A gente tinha os poemas também românticos, que também tinham uma certa regra, uma certa estrutura. Eles tinham uma característica também de versos, rima, bem rígida assim. A gente tem aquele tipo de pintura que eu mostrei para vocês ali, que é um tipo de pintura que imita a arte da Europa. Então basicamente a escultura também a gente imitava da Europa e a música também. Então tem uma diferença entre imitar e receber influência. O que um artista da Semana de Arte Moderna não quer? Ele não quer imitar os outros, ele não quer imitar a arte da Europa. Principalmente a arte mais clássica, a arte mais técnica. Eu mostrei ali para vocês dois retratos, um do Olavo Bilac e um do Cruz e Souza. Por que eu trouxe esses dois? Porque esses eram os principais poetas do momento. Então o Olavo Bilac era um poeta da Escola Literária Parnasiana e o Cruz e Souza é um poeta da Escola Literária Simbolista. Procurem aqui no canal que eu tenho vídeos falando sobre essas duas escolas poéticas. E a arte, então, a gente tinha aquilo ali que o Pedro Américo nos demonstra. Construção do passado histórico, uma arte muito idealizada, uma arte muito técnica. E o modernista, ele quer, então, colocar na tela a questão da subjetividade da arte moderna. Então, só que para a gente pensar em Semana de Arte Moderna em 1922, a gente tem que dar uma olhadinha em alguns acontecimentos antes do ano de 1922 que vão influenciar esses artistas. Então, que vão fazer com que esses artistas se organizem, então, para montar essa exposição. E quais foram esses acontecimentos, vamos dizer assim? Bom, vamos começar falando que em 1913 desembarca no Brasil de volta de uma temporada que ele passou na Europa, o poeta Oswald de Andrade. O poeta Oswald de Andrade esteve na Itália. E na Itália a gente tinha um movimento literário muito forte, um movimento artístico também muito forte, que era um movimento artístico chamado Futurismo, que pregava a subjetividade do artista na tela, que pregava a velocidade na tela, que pregava o verso livre, Então, o Oswald de Andrade vai chegar no Brasil em 1913, depois de passar esse tempo na Europa, e vai vir influenciado por isso, vai vir influenciado por essa corrente artística. Ainda no mesmo ano, em 1913, tem um pintor chamado Lazar Segal, que é um lituano, que vai expor algumas obras com muitas características da arte moderna da Europa, das vanguardas, vamos dizer assim, quais são as vanguardas? O cubismo, o expressionismo, o dadaísmo, o falvismo, impressionismo. Então, ele vai vir influenciado por esse tipo de arte e vai expor em São Paulo, não vai chamar muita atenção a exposição dele, porque a arte é muito diferente da que tinha no Brasil e ele era um estrangeiro. Então, a exposição ficou vista como coisa de estrangeiro. Só que, em 1917, a gente tem uma pintora, a Anitta Malfatti, bem importante, uma pintora brasileira, bem querida no meio intelectual e cultural dos pintores da região de São Paulo, porque a Semana de Arte Moderna vai acontecer na região de São Paulo, em São Paulo. que a Anitta Malfatti, então, vai expor suas obras. Ela passou um tempo fora do Brasil estudando e, em 1917, ela expõe as suas obras, muito parecidas com as obras do Lazar Segal, que tinham sido expostas em 1913. E essa exposição chama atenção, porque ela é uma brasileira, porque a obra de arte dela rompe com o tipo de pintura que estava sendo feita no Brasil e ela vai receber duras críticas de um literário, um intelectual chamado Monteiro Lobato. Monteiro Lobato vai escrever um artigo chamado Paranóia e Mistificação, onde ele critica a exposição da Anitta Malfatti. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que eu já mostrei, né? Que a gente tinha antes da Semana de Arte Moderna. Essa pintura aqui, aí eu coloquei, antecedentes da Semana de Arte Moderna. O que aconteceu antes de 1922? A exposição do Lazar Segal, então, com esse tipo de obra. Olha que diferente. O Oswald, chegando em 1913, futurismo na cabeça, e a Anitta em 1917. Olha a pintura da Anitta que diferente, parecida com a do Lazar Segal aqui. As obras da Anitta muito expressionistas. Então, uma mulher dos cabelos verdes. Já vou explicar um pouquinho sobre isso. essa influência. Aqui, depois vocês veem uma lida, eu trouxe um trecho do artigo Paranóia e Mistificação, que o Lobato vai criticar a Anitta. Então, entre algumas coisas que ele vai dizer, uma delas é que existe uma espécie de pintores, de artistas que veem anormalmente a natureza. Que veem um gato branco e pintam um gato verde. Então, ele está criticando a exposição da Anitta. A questão da pintura da Anitta Malfatti, ali que eu falei, A Mulher com os Cabelos Verdes, essa pintura, ela é muito influenciada, então, pelo expressionismo e pelo falvismo do Henri Matisse. O Henri Matisse também tinha uma obra, um retrato da esposa dele, que ele pintou com os cabelos verdes. Foi criticado, e ele respondeu à altura. Ele disse que não era uma mulher de cabelos verdes, era uma pintura. Então, uma pintura tem a ver com a ideia do artista. Então, ele refutou as críticas, porque ele quis dizer isso. Não, uma pessoa, é uma mulher, é uma pintura. Então, uma pintura eu posso colocar a minha subjetividade. Se eu quiser pintar o cabelo dela de preto, de azul, de amarelo, tanto faz. Bom, então vai acontecer aqueles três eventos ali que eu falei para vocês. Os artistas, então, eles compram a briga da Anitta Malfatti contra o Monteiro Lobato, se organizam e, então, dão início ao projeto Semana de Arte Moderna. O grupo que organizou a exposição da Semana de Arte Moderna ficou conhecido como o Grupo dos Cinco. Eu vou mostrar aqui para vocês quem eram o Grupo dos Cinco, quem eram as pessoas. A Anitta, o Oswald, o Menotti Delpique, a Tarsila e o grande amigo da Anitta, o Mário de Andrade. Aqui, para finalizar, eu trouxe esses dois slides para a gente pensar o que eles queriam na Semana de Arte Moderna. Então, a influência da arte europeia, as vanguardas, misturado com a arte brasileira. Aqui, bem à esquerda, eu trouxe a revista Cláxon, que foi lançada durante a Semana de Arte Moderna. Então, era a revista que saiu algumas publicações e que informava sobre o modernismo brasileiro. E aqui, eu trouxe a diferença da poesia. Dois versos livres, um do Oswald de Andrade e um do Manuel Bandeira. Nos dois versos, a gente vê essa questão da liberdade, porque eles vão usar uma linguagem muito mais leve, uma linguagem quase coloquial. Vão utilizar a forma de falar do brasileiro. Não vão se preocupar muito com essas coisas de rima. E também vão... A Semana de Arte Moderna também, ela quer, né? Os objetivos da Semana de Arte Moderna, então. Ela quer uma nova arte, uma arte que evidencie as coisas do Brasil, que não seja uma cópia da arte estrangeira. Quer liberdade, quer valorizar as coisas do Brasil, quer trazer, então, e solidificar no Brasil o uso do verso livre. Também apresenta muito bom humor. Eles trabalham muito a questão da paródia, de grandes textos da literatura. E essa coisa da linguagem do cotidiano. Eu acho que é isso, então. A Semana de Arte Moderna, de 1922, acontece em São Paulo, no Teatro Municipal de São Paulo. E tem, assim, se a gente pudesse dizer só uma bandeira, a gente poderia dizer que ela quer a liberdade para a arte e para a cultura brasileira. Valorização da arte e da cultura brasileira. Bom, gente. Eu vou parando por aqui. A ideia desse vídeo era falar um pouquinho sobre a Semana de Arte Moderna. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, vocês escrevam aí embaixo que eu respondo. Se vocês gostaram do vídeo, curtam o vídeo. Se não gostaram, eu dou o dedinho para baixo. Agradeço quem ficou até o final do vídeo. Vou parando por aqui e até a próxima.